MÚSICA 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 Muito bem, vamos para a disputa do primeiro Cinturão da Noite Aqui no Fusion Fight Festival Primeira edição Na Uni Italo em São Paulo Em Santo Amaro E eles estão ali Com o Monkong e o Cruang Monkong na cabeça São Aí é a indumentária Do Muay Thai tradicional da Tailândia O Cruang ali no braço Mas eles não vão poder lutar com o Monkong Ou vão, ah tem que tirá-lo Se não pode dar problema Muito bem Três rounds de três minutos Tem cinturão na parada Edson Agora vale o cinturão Da Federação de Muay Thai De Bragança Paulista Liderada lá pelo Muninho Adriano O Fusion é uma junção de quatro eventos E essa luta vale o cinturão Dessa federação Vamos ver aí Lembrando que a federação Ela segue as regras tradicionais Do Muay Thai Então a gente vai ver muito cotovelo Muito clinch liberado Três rounds de três minutos Ali tentou o frontal né O Renan Vai pra cima o José Que acabar logo o José Na via rápida É tentou chutar Foi bloqueado ali o Renan Renan com as luvas vermelhas E o José de luva azul Eles vão no clinch Ajoelhada Tá tudo certo né Não tem problema Ajoelhada na costela Bom chute ali Chutou o Renan O José ficou bravo Foi pra cima agora Bloqueou e soltou a mão Esse desequilíbrio aí Ele é apenas pra desmoralizar Não vale ponto Não vale nada Exatamente Porém por ser regras asiáticas Isso pode contar Ali na diferençazinha Da pontuação dos juízes laterais Porque a postura No Muay Thai tradicional Conta também Então por isso que a gente vê Os dois atletas Uma postura muito clássica Durante todos os seus golpes É foi num dois ali Trabalhou o Renan Ele vai segurando Soltando ali Ajoelhado Derrubou Opa Aí não Aí não pode Vai dar aquela desmoralizada Mas tá valendo Aí já descontou o José Tá vendo Agora na queda Aí já tá um a um Já tivemos cada um Derrubando aí E como eu mencionei É uma queda ali Só pra desestabilizar o adversário Alguns frontais O José tentou bater Foi travado Na ajoelhada O Renan vai acertando O joelhado As perigosas O José tem um dragão Nas costas E tem uma tatuagem Na cabeça ali Não deu pra ver O que que é Que é uma águia É alguma coisa Alada Tem asas É eu não sei se é Se é uma tatuagem Ou se é o corte De cabelo Bem trabalhado Mas Fim aí do primeiro round Tá aí Final do primeiro round É um round equilibrado Sim Um round bem equilibrado O José O José teve ali Um início Melhor Tomando um pouquinho A iniciativa O Renan Equilibrou as ações Trabalhou também Bem o clinch Eu acredito que Variou um pouquinho mais O Renan nesse round Trabalhou mais as pernas Tanto de frente Tanto de Chute alto Chute ali E agora Vamos ver o que que tem Agora pro Segundo round E lembrando aí Por serem regras Tradicionais Temos dois rounds De intervalo Dois minutos De intervalo Seria um intervalo Um pouco Maior do que a gente Tá acostumado a ver Se fossem dois rounds Dois minutos Vamos então Pra sequência Vai pro segundo round Agora Então é um minuto Só corrigindo Vamos então pro segundo round Você quer um cronômetro? Eu tô precisando Do cronômetro aqui Tá valendo o cinturão Primeiro cinturão Do Fusion Fight Festival 2019 Primeira edição do evento Um evento que é um sucesso absoluto Opa Já saiu Soltando o pé É o Renan Ah mas o José Foi pra cima O José foi com tudo Acabou caindo Giratório do Renan O corner do Renan Vibra qualquer coisa Que ele faz Impressionante Bom chute do Renan José Opa José pegou na esquerda A direita Outro bom chute Do Renan O Renan vai bem no chute Agora a mão Tava entrando de encontro Pegou no topete Do José E passou lascado ali José tá tentando Acelerar esse round Mas a postura Do Renan Tá evitando um pouco O Renan fica mais na defensiva Trabalha muito bem No contra-golpe Combate ao som Duma música tailandesa Aí sim Exatamente Seguindo praticamente Todas as tradições Do que o Muay Thai exige Lembrando que vale a cotovelada Até agora não rolou Eles tão gostando De passar rasteira Mas cotovelada Que é bom Até agora nada O José Ele não achou A distância ainda Tá levando No contra-ataque Várias Tem que limpar a luva ali O árbitro deu uma bobeada Agora Boa direita do Renan Quase que o chute pegou Low kick José bem na sequência Agora Vai encurtando Boa direita do José Vai pra cima Travado ali no clinch Vai terminando o segundo round Bom chute do Renan Grande Renan José pegou Mais esquerda Agora vazou a guarda Impressionante como vibra o corner Do Renan É o tempo todo dando incentivo ali pro atleta Pra mim tá novamente melhor Nesse round o Renan Mas o José deu uma acelerada Pra você o Renan foi melhor então Olha Eu vi vantagem do Renan Apenas na contundência dos golpes Os golpes mais significativos desse round Vieram do Renan E ele varia um pouquinho mais que o José O José tomou Ele tomou um pouquinho mais a frente Ele tentou acelerar Mas o contra-golpe do Renan Tá muito bem calibrado Então o Renan tanto com as mãos Com o joelho ali no clinch E também Com algumas Algumas joelhadas E até o cotovelo giratório Ali no início desse segundo round Então variou muito o Renan Nesse round Eu considero que ele trabalhou melhor Os seus golpes E conectou os golpes mais contundentes Porém É uma avaliação Mais paralela Porque a luta de um modo geral Ela tá muito equilibrada Desde o início Muito bem Então nós vamos para o terceiro E decisivo round Valendo o cinturão Lutadores Até 58 quilos Tá aí Começando o último round Que é isso Que paulada que deu o Zé Na canela Tomou um capote O Renan Que não foi brincadeira O José agora Me parece decidido Começou novamente Muito acelerado o round Assim como começou o segundo E lembrando O cinturão Não é do Fusion Fight A luta é no Fusion Fight Mas por ser união dos eventos O cinturão É da Confederação Brasileira De Muay Thai E boxe talandês Que é presidida Pelo Munir Adriano É ele tomou uma queda Também ali Que não é contada Mas foi um low kick Uma cacetada Que deu o Renan Não sei se você vai concordar Comigo Mas pra mim Tá faltando um pouco De técnica Pros dois Postura Eles tem muita Mas Técnica Pra achar a distância E acertar os golpes Eles Eles encurtam E ninguém acerta É Falta um pouquinho Mais sequência Refinar um pouquinho A sequência mesmo E talvez O fato de estarem No octógono Esteja atrapalhando A noção de espaço Mas Os atletas Estão tentando ali Eles tem muita postura Trabalham bem Os golpes mais isolados Mas de fato Na sequência Ainda tá faltando um pouco Boa esquerda do Zé Cruzado agora Vibrou Levantou a mão Pegou no queixo ali Bom chute frontal Que paulada do Renan Chuta forte o garoto Faltando um minuto Pra acabar Zé foi pra cima Zé trabalha muito Com as mãos Zé com os punhos O Renan Chuta mais E o Renan Conectou um chute Agora Que realmente O Zé ficou em pé Realmente mostrando Um queixo duríssimo Mas a gente Deu pra ver Que o gol Pegou limpíssimo Olha lá O Renan é malandro Ele dá a distância Ele vai Andando pra trás Ali De repente Vem a perna Corner tá pedindo Pra ele soltar O cotovelo Mas por enquanto Não sei Eu não vi Nenhuma cotovelada Até agora Mas Tô sem óculos É cotovelado Só tivemos Segundo áudio E a tentativa Do Renan Naquela giratória Mas de fato Trabalharam um pouco O cotovelo Vai terminar a luta Os juízes vão Que direitaça Que deu o Renan No final do combate Termina a luta Olha aí Saiu comemorando Ali o Renan Fez a dança Uma dança Meia esquisita lá Não entendi muito bem Mas Vamos então Pro juiz agora Pra decidirmos O campeão Primeiro cinturão Do Fusion Fight Festival Agora de Muay Thai Cinturão aí Que vai ser entregue Pela Confederação Brasileira De Muay Thai Boxe tailandês Que é presidida Que é presidida Pelo Munil Adriano Tivemos uma boa Apresentação de Muay Thai Os dois atletas Bem Só que novamente Faltou um pouquinho Só de sequência Para os dois atletas Obtou um pouquinho Mais de contra-golpe O Renan O José tentou acelerar Em alguns momentos Do round Mas faltou um pouquinho Mais de ferramentas Ali pro José Eu pontuaria Essa luta A favor do Renan Vamos só aguardar A decisão oficial Dos árbitros laterais Vamos pro nosso oficial Com o Christian Martins E é o cinturão Do Muay Thai Fight Pro Vamos ver Quem vai levar E vamos conhecer O primeiro vencedor Que leva O senhor De Muay Thai Do Fizio Fight Pro Mas antes de conhecer O vencedor Quem der a palavra Agora A um dos organizadores Nuno Adel Bom pessoal Queria pedir a licença A todos Para dar uma Para os atletas E aos professores Da luta presente Que está aqui Gosa Do Muay Thai É uma luta muito boa Muito buscada E a gente tem toda uma técnica Para ser feita Não foi uma técnica Foi uma luta de verdade E devido a esse bom combate Independente De quem ganhou Ou de quem perdeu Eu queria dizer que Eu e o nome Do Muay Thai Fight Pro A gente vai estar dando Em números Além do que eles ganharem Para lutar Que eu não sei o que é Embora os juízes Querem ser a risca Para cada um Independente De quem ganhar Tá bom E eu vou vir A gente já Para todos os juízes Vem com os juízes E quem estão Porta Para entrar No próximo evento Do Ofero Federal Que vai ser dia 15 de maio Da mesa palestra É isso aí É isso aí É isso aí Palavizando as coisas Palavizando as coisas Mas agora vamos saber Quem foi O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor Na categoria 58 quilos o Muay Thai, cinturão do Fijon Fart Festival, mas além da bolsa, mais 500 pilas, hein? Levou o Quinha então pra casa os dois atletas, já dá pra fazer um churras amanhã, hein? Que churras, hein?